. Para a sessão. Obrigado. Aguarde. Estão autorizado direto Macaé, o controle aguarda o chamado de Través de Aldeia. Tanks através da aldeia, 55, autorizado para a direita de Maca 36 miles de estados de descenso para ir em São Paulo, Congonhas Airport, eles acabaram de ter o vento Formation Hotel, wind 1506 knots, visibility 4000 m, overcast 600 ft, QNH 1023, 19ºC devemos esperar o hotel 1 aproximado para o R17, estamos preparados para o Zeka arrival, estamos voando agora em Littre position, depois de Littre, vamos ir embalm, Bering 274 para Santos NDB, Sucrub intersection, devemos cruzar 200 ou below, Santos 190 e 070, então vamos lá para o Rio de VOR, onde devemos cruzar entre 130 e 070, R for intersection, 070 ou above, e então Zeka, onde devemos esperar a direita de vectores para ILS, Runway 17R, Hotel 1 Approach, Localizer Frequency 10900.3, Final Approach Course 166, At the Auto Market would be 4300, our DH 2820, in case of a Miss Approach, which would climb to 6000 and 166 heading, at 6000 head to HVOR and hold, I will perform a Flaps 40 landing, and use Auto Brakes 3. A Littre position 2,035, importa o rome, false relevanse, at the top left, E now Skates2, E now Skates3,035, in case of a Miss Approach, I am going to be 020, 070, now Skates3,035, OK, now Skates3,035, no R1, 290, no R1, 390, no R1, 290, no R1, 390, no R1, 290, no R1, 290, no R10, 060, no R1, 290, no R1, 290, no R1, 060, no R1, 290, no R1, Torre São Paulo, bom dia, o gol da 761 está atrizando ele Torre São Paulo, bom dia, o gol da 761 está atrizando ele Torre 171, você pode continuar na aproximação, para a pista na cidade da direita, repórter avistando, fique atento, watch de um helicóptero Tua posição 12 horas, aproximada de 3 minutos, mantendo 2,6 metros agora Michael, vai ainda transferir, coordenação, uma boa 2 2 Torre Varig 2, 4, 4, vai passar o estilando, vai estar travado Approaching Minimums Construva o Rota Pinheiros, livrando uma boa, tia Minimums Colocado, comparte a aproximação, pista na cidade da direita, repórter avistando Vai reportar Light Slope Light Slope Valutara Romeo, Alpha Alpha, number two, holding short, we are able for boot Solar Amateur costruva unde', however 2, maximum quantum O trem do chato na parte da testativa, se não for na guardia, eu trato do comando com a camisa 6-9 Ok 7-9-1, 7-1-2, 7-1, libero pista em 2-9 2-9, livrando gol no 7-1 2-20 Thanks, you guys E aí